Música Oh porra sinistro, olha o cara Ih porra Ih rapa Deu erro Ixi E agora? Aqui só no centro de Léo você vê isso, ó Um rio no centro da cidade Só aqui na cidade de Léo você encontra isso, viu? Olha Meu Deus do céu, misericórdia Olha o rato, olha o rato A galera quer matar o rato, ó Ó Até o rato tomando banho Pega o rato Rapaz, o bicho tá pegando aqui, ó Olha o que, Galvão? Tempestade da bruta, liga, velho Rapaz Rapaz Tá entrando aqui, pô Olha Porra É, meu irmão A pescaria tá de pé ainda Quem quiser pescar, passa um instante pra pegar vocês É, meu irmão Vaiіс Amor É, meu irmão É, meu irmão É Que O negócio chegou aqui dentro do Itaú, o Itaú de Ilhéus, o teto caindo com a chuva forte, agora aqui em Ilhéus.